Olá pessoal, saiu pesquisa para governador do Rio de Janeiro e quem eu acho deve estar comemorando, além do PDT, é Ciro Gomes. Eu já vou explicar porquê, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe o seu joinha. São ações simples, mas extremamente importantes para o nosso trabalho aqui no Politizando. Bom, a pesquisa é muito boa para o Ciro Gomes, porque mostra a candidata do PDT, Marta Rocha, muito bem colocada. E eu acho que, além disso, quem deve estar comemorando bastante é a própria população do Rio de Janeiro, ao perceber que o candidato do Bolsonaro e também do bolsonarismo aparece muito fragilizado nos quatro cenários testados aqui pelo Instituto Paraná Pesquisas. Eu vou trazer aqui os números. No primeiro cenário, eles testaram Hulk para governador do Rio. Eles tentam colocar o Hulk em todo lugar, mas o Hulk não deve ser candidato a nada. parece que renovou o contrato com a Globo, deve assumir o lugar do Faustão lá nas tardes de domingo. Então, o Hulk está testado aqui, mas eu acho que não vale a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver a pesquisa com mais detalhes. O Hulk aparece com 21,3, seguido de Marcelo Freixo com 20,5. Marta Rocha, do PDT, candidata a prefeita em 2020, ficando em terceiro lugar, com 14,7%. E Cláudio Castro com 13%. O cenário 2 sai Luciano Hulk e fica um cenário mais provável, mais perto daquilo que realmente pode acontecer. Aí o Freixo aparece com 23,8%. Marta Rocha, de maneira surpreendente, 23,1%. Eu digo surpreendente não por conta da Marta, mas é porque até então os cenários que vinham sendo testados, de certa forma, traziam Rodrigo Neves como candidato do PDT. E Marta Rocha aparece aqui empatada, já que a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais. E ela está 0,7 atrás de Marcelo Freixo, que, cá entre nós, é muito mais conhecido. É um deputado, enfim, tem uma... A Marta também tem uma atuação muito importante como deputada estadual, que o Freixo já foi antes. Então é importante a gente observar aqui que a Marta aparece muito forte. Cláudio Castro, 16,3%. E o Felipe Santa Cruz, é o presidente da UAB, 2,1%. No terceiro cenário, sai Marta Rocha e entra Rodrigo Maia, que está de saída do Democratas e deve ir para o PSD do Kassab, o mesmo destino que teve Eduardo Paes. Mas não é certo que Maia vá para o PSD também. Tem algumas indefinições. Aí o Freixo aparece com um pouco menos votos. 23,5. O Cláudio Castro cai para 15,6. E o Maia aparece com 12,8. E nesse cenário, testaram colocando o Austin Reyes, do MDB, com 8%. E o Bernardinho com 5,6. O Bernardinho também aparece no quarto cenário, mas ele não será candidato. Ele assumiu a seleção de vôlei masculina da França. Um contrato longo. Então, ele está, de certa forma, impossibilitado de concorrer nas eleições de 22 e também de 24. O cenário 4. O Freixo aparece com 25,2. Sobe um pouco. Castro, 16,7. Washington Reyes, 8,8. Rodrigo Neves, do PDT, é testado aqui e aparece com 7%. Ele foi prefeito de Niterói, muito bem avaliado. Conseguiu eleger o seu sucessor. Dizem que tem um potencial enorme de crescer ainda. Mas aqui aparece bem atrás da Marta Rocha. Então, o PDT vai ter que realmente pensar qual vai ser a melhor estratégia. E, claro, esperar novas pesquisas. Faltam 16 meses para as eleições. Então, isso aqui mostra apenas alguns sinais, alguns detalhes para a gente observar e analisar. Não teve simulação do segundo turno. O detalhe é que o governo Bolsonaro é avaliado aqui como ótimo e bom por 17,7% do eleitorado. O que mostra que fica muito perto do número que teve Cláudio Castro nos cenários testados. O que dá a entender que aqueles que votam no Cláudio Castro são aqueles que avaliam o governo como ótimo ou bom. Claro que há uma certa diferença aqui. Não quer dizer que seja. Mas há uma tendência a gente observar esse tipo de acompanhamento, enfim, de tendência na pesquisa. A grande questão aqui é... Freixo fica no PSOL, sai do PSOL, vai para qual partido. Porque depende, se ele for para o PT, a gente pode ter um cenário. Se ele for para o PSB, que dialoga muito com o Ciro Gomes numa aliança nacional para 2022, como é que ficaria o Freixo e o seu palanque no Rio de Janeiro? Já que ele também dialoga bem com o Lula. O Freixo é um candidato que tem mudado um pouco a sua postura, fez críticas duras ao negacionismo da esquerda recentemente, dizendo que não dá para relativizar os erros da esquerda, enquanto esteve no poder. Mas o Freixo é aquele candidato que está tentando formar uma frente bastante ampla, que envolveria praticamente quem quisesse fazer parte para, de fato, tentar derrotar o bolsonarismo no Estado. Inclusive, esse pode ser um dos motivos da sua praticamente certa saída do PSOL, já que ele quer no seu palanque, inclusive, se for possível, Eduardo Paes e Rodrigo Maia. E o pessoal tem resistência em relação a isso. Então, a dúvida é para onde vai Marcelo Freixo. Como é que fica a situação do PDT? Há quem diga que o Freixo pode até ir para o PDT, outros dizem que ele está fechado com o PSB, só que não pode anunciar por conta da janela de mudança, que é só em abril do ano que vem. Então, o PDT tem uma tarefa aqui complicada, porque agora ele fica mais forte na busca por espaços. Marta Rocha, com 23,1% dos votos, olha, ela não se torna uma candidata qualquer. E acredito que quem vai exercer uma importância fundamental vai ser o PSD. Eu tenho chamado a atenção para o PSD aqui no canal, porque ele tem crescido muito. Repito, ele acabou de receber Eduardo Paes, que liderava as pesquisas. Aqui, a Paraná não testou Eduardo Paes. E eu acho certo, porque eu acho que ele não vai ser candidato, mas o seu apoio pode ser fundamental. Ele liderava quando aparecia nas pesquisas. Agora, a Paraná não o coloca, mas... E aí, como é que vai ficar o PSD nessa história? Olha, o próprio Maia, que deve ir para o partido, aparece com 12,8%. Um número interessante, que não pode ser desprezado. E o Ciro tem dito que está dialogando com o PSB e também com o PSD. Então, será que teríamos aqui, de fato, uma união desses três partidos? E talvez o Freixo indo para o PSB, tendo como vice alguém do PDT ou do PSD? Olha, o PSD aqui vai ser a chave fundamental para definir o destino do Rio. Eu acredito que quem ele apoiar terá grandes chances de vencer as eleições no Estado. O PT não aparece com nenhum candidato aqui para governador. Mas aparece a Benedita liderando no Senado. Mas o Senado tem muitos candidatos, está bem confuso, muita gente aqui que nem sabe que vai ser candidato ou não. Então, não dá para nem analisar a questão do próprio Senado. E, assim, vamos aguardar. Ver como é que vai funcionar. Mas o que eu observo é que Ciro Gomes parece que vai ter um palanque muito forte no Rio de Janeiro. Porque Marta Rocha, mesmo que decida não fechar aliança com o Freixo ou com o PSB, ela, de antemão, já sai com um número expressivo. E aí, o Ciro, que tem um palanque interessante na Bahia. Tudo está se desenhando para ter um palanque muito bom em São Paulo. Rio Grande do Sul, o presidente do Grêmio, recém-filhado ao partido, aparece muito bem colocado nas pesquisas. Nós temos o Ceará, que, tradicionalmente, o Ciro até ganha lá no Estado. Então, a gente observa que, sim, o Ciro pode se fortalecer muito quando a coisa realmente começar a ser definida. E a pesquisa, ela não é boa para o Freixo. O Freixo vai precisar de apoio. Porque a gente observa aqui que, dividido, ele, de quem se esperava uma votação mais expressiva, ele não consegue se distanciar. Alguém pode pensar, William, mas como é que você fala que a pesquisa é boa para o Ciro e não é boa para o Freixo, se o Freixo aparece na frente da candidata do PDT? É porque se esperava que o Freixo aparecesse até com um pouco mais, por conta do seu histórico, por conta dele já praticamente estar sendo trabalhado como candidato a governador, diferente da Marta Rocha. Então, a pesquisa não foi muito boa para o Freixo. Ele vai precisar fazer aliança, sim, se ele quiser ganhar as eleições do Rio de Janeiro. Ciro pode comemorar muito. O próprio pessoal do PDT já está com uma certa euforia e, claro, o partido fica muito mais forte para negociar a composição das chapas seja para governador, seja para senador ali do estado do Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.